Ai, que frio! Época boa de passar o final de semana debaixo de uma coberta e assistindo um bom filme. Afinal de contas, você não vai animar a sair nesse tempinho, né? Embora seja uma ótima oportunidade pra você beber, tirar aquele casaco, aquele sobretudo, aquela bota que tá fazendo aniversário no seu bota-roupa pra sair elegante à noite. Ah, mas nada se compara a ficar em casa, assistir um bom filme, tomar aquele chocolatinho quente, né, bebê? Sim! Ou então, aquele vinho com a massa, sabe aquela música? Um dia frio, um bom lugar pra ver um filme? Opa! Bebê, a música não é assim. A música é um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E se você chegou até o nosso canal por este vídeo, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre filmes pra você assistir nesses dias frios. Se você está procurando dicas pra assistir filmes nessa época, você está no vídeo certo. E eu começo dando a minha dica sobre o filme A Guerra do Amanhã, um filme que tá sendo muito divulgado na televisão e está disponível no Amazon Prime Video. O personagem do ator Chris Pratt é convocado para uma guerra no futuro para salvar a humanidade de criaturas sanguinárias do outro planeta. O interessante, bebê, que ao fundo da discussão, ao fundo dessa história do filme, tem uma discussão aí da relação entre pai e filho, inclusive questionamento de abandono, essas coisas, que vão norteando as ações desse filme. Então vale a pena você conferir A Guerra do Amanhã no Amazon Prime Video. Já a minha indicação está no Netflix com o filme Awake. Se você sofre de insônia, você vai ver que você ainda dorme muito. Nesse filme as pessoas não dormem, apenas uma menina e uma senhora de idade. Afinal, por que elas dormem? Será que estão vivas ou será que estão mortas pela radiação? Assista, vale a pena assistir. E temos mais dicas de filmes pra você assistir deitadinho debaixo da coberta. Olha só. O primeiro filme da nossa lista é o filme Lado a Lado, filme que se encontra disponível na Netflix. O filme conta com as atuações de Julia Roberts e Susan Saro, nos papéis principais. O casal de filhos de uma mulher divorciada não vai dar mole para a nova namorada de seu pai. É um filme que, de forma inteligente, toca seu coração e tem uma trilha sonora muito elogiada. Já esse filme é ótimo para curtir junto com um delicioso chocolate. Ele é baseado no livro Chocolate da escritora britânica Joanna Hells e teve cinco indicações ao Oscar na sua época. Conta a história de uma mãe que abre uma loja de chocolates numa cidade do interior da França. Cidade de gente conservadora, ela aos poucos ganha a confiança das pessoas do local. O filme é estrelado pelos atores Juliette Pinoche e Johnny Depp. Tom Hanks está no filme O Expresso Polar, filme que está disponível na Netflix e é inspirado no livro de mesmo nome, escrito pelo escritor americano Chris Van Alsberg. A animação mostra a história de um menino que embarca numa viagem para o Polo Norte, numa jornada cheia de descobertas. Frio combina com Frozen, animação para aquecer o coração da família inteira. Cheio de aventuras, músicas incríveis e uma bela lição de moral, a princesinha Elsa é a opção certa nestes dias congelantes. Em dias frios também rola filme de terror para aquecer os nervos. Rua do Medo é uma franquia de filmes de terror teen que foi lançada na semana passada no Netflix, figurando no top 10 dos mais assistidos. Os filmes são inspirados numa trilogia de livros de mesmo nome, escritos pelo autor Robert Lawrence Stein. Trata-se de um grupo de adolescentes que tem que enfrentar um espírito maligno por trás de uma série de assassinatos brutais. Isso tudo combina com uma intensa relação amorosa e descobertas sexuais. E atenção! Ontem foi lançada a continuação da trilogia, Rua do Medo 1978 Parte 2. A sequência de lançamentos termina no dia 16 de julho, com o lançamento de Rua do Medo 1966 Parte 3. Terror Cult, ou Iluminado, é uma boa opção para os amantes do gênero. Jack Nicholson dá vida a Jack Torrance, que se torna um maníaco homicida após as visões de seu filho se tornarem perturbadoras e indescritíveis. Tem também histórias inspiradas em fatos reais, como é o caso de Paternidade, que é lançamento recente em cartaz na Netflix. Kevin Hart faz papel de um pai, que depois de perder a esposa repentinamente, vive a dura, mas amorosa missão de criar sua filha sozinho. O filme está sendo bastante elogiado pela crítica e está no top 10 da plataforma. Outro filme recente da Netflix para você assistir neste inverno é o filme Infiltrado na Clã, filme vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado. Um detetive negro consegue se infiltrar dentro de um grupo de supremacistas brancos e expõe os crimes de ódio praticados pelo grupo. O filme é uma adaptação do livro Black Clansman, escrito pelo ex-policial americano Ron Stalwart, que é o personagem da vida real e que é interpretado no filme pelo ator John David Washington, filho do Denzel Washington. Voltando na comédia romântica, o diário de Bridget Jones é uma ótima opção de filmes para assistir com meia nos pés. Renée Zewager faz a personagem principal, uma mulher que aos 32 anos decide tomar o controle de sua própria vida e decidiu registrar seus pensamentos e sentimentos ardentes num livro. Este filme ainda não está disponível no streaming, mas fica aí a dica deste filme para você assistir. Já o Amor Não Tira Férias é uma comédia romântica típica de frio mesmo. Duas mulheres completamente diferentes, mas com um único problema. Seus relacionamentos não deslancham. Para tentar reverter a situação, elas participam de um programa de troca de casas, isso mesmo, fazendo com que as duas façam ponte aéreas entre Estados Unidos e Inglaterra. Mas ambas descobrem que não tem dia e nem hora e nem lugar para se viver um grande amor. Para fechar nossa lista, o clássico V de Vingança é um filme para você que precisa de um gás para executar algum projeto nesse período. Inspirado nas histórias em quadrinhos, o personagem V é um homem revolucionário que deseja mudar a sociedade egoísta e sedenta de poder. Ele se apaixona por Ivy, que aparentemente é uma jovem comum, mas nutre de forma escondida seu desejo de vingança. Esse clássico está disponível para assistir na Netflix. Então, essa foi as nossas sugestões de filmes para você assistir nos dias frios no mês de julho. Se você gostou das nossas dicas, ou por acaso você tem alguma outra sugestão de filme para assistir nessa época, comente aqui com a gente. Vamos lá, vamos interagir, vamos bater papo nesse friozinho tão gostoso. O Cine Show termina por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Olha, a gente deixou mais dois vídeos para você assistir aqui com a gente. Voltamos na semana que vem com mais dicas de filmes e séries para você. Até lá. Tchau, tchau.